Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e a gente hoje vai ter uma conversa sobre inclusão social. Essa semana nós estamos celebrando a semana da pessoa com deficiência aqui no nosso município e o tema dessa celebração é Ipojuca superando barreiras, semeando e regando a inclusão. Bem, para a gente falar de inclusão social, a gente tem que saber quem está garantido dentro do direito de inclusão social, certo? Muita gente pensa que apenas as pessoas com deficiências e transtornos são garantidas por esse direito. Muita gente não sabe que os negros, os homoafetivos, os transexuais, os travestis, as pessoas em vulnerabilidade social como moradores de rua e pessoas de baixa renda também têm o seu direito garantido na lei de inclusão social, certo? Antes disso, o que a gente ouvia falar de inclusão estava escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal, que ambos dizem que nós temos que tratar todos como iguais. A gente não pode distinguir a questão de diferenciação entre as pessoas, principalmente na questão do respeito, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da inclusão social dentro das de escolas. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, ela já prevê a adequação do espaço escolar para as pessoas inseridas na questão de inclusão social, certo? As pessoas com deficiência e o transtorno, elas têm que ser acompanhadas na sala de aula com pessoas especializadas na deficiência de cada um deles, no transtorno que cada um deles tem, certo? A gente tem que colocar essas pessoas dentro de salas de aula regular, certo? Para que eles tenham a mesma oportunidade que os outros alunos também venham a ter. É uma questão, não é nem uma questão de igualdade, mas sim uma questão de equidade. É a gente dar àquelas pessoas a mesma oportunidade, certo? Só que com uma questão diferenciada de dedicação, de aprendizagem para que eles atinjam o mesmo objetivo, certo? Nós temos que adaptar nossas escolas, nós temos que ter rampas de acesso para pessoas de cadeira de roda, nós temos que ter sinalização nas nossas escolas, para que essas pessoas possam saber em que locais elas estão, para que locais elas irão. É a questão dos surdos, dos cegos, né? Então, a gente tem que observar tudo isso dentro das nossas escolas. Nós vamos ver agora algumas ações que foram feitas na Lei de Inclusão Social. As cotas em universidades públicas e concursos públicos para negros e indígenas oriundos de escolas públicas e para estudantes de escolas públicas em geral. Inclusão de pessoas com deficiência e ou transtornos em escolas regulares. Atualmente, houve uma discussão muito grande de que as pessoas com deficiência deveriam estudar em escolas especializadas para pessoas com deficiência, mas aí fugiriam totalmente do processo de inclusão social. Então, a gente tem que trabalhar com essas pessoas dentro das escolas regulares, certo? Atendendo às necessidades da deficiência que cada um tem, certo? Programas de assistência social a pessoas de baixa renda e pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os moradores de rua. E programas de profissionalização de jovens oriundos de famílias carentes, certo? Também temos aí, incluído nesse processo, um programa de assistência psicossocial e profissionalização de homoafetivos, transexuais e travestis e a acessibilidade para pessoas com deficiências como cegos, surdos e usuários de cadeiras de rodas em espaços públicos ou coletivos geridos pela iniciativa privada, além da acessibilidade em calçadas e passarelas do passeio público. Antes da gente encerrar a nossa discussão sobre inclusão social, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Antes de qualquer lei que exista garantindo o direito dessas pessoas, tudo que a gente conversou aqui tem que partir de dentro de nós. Nós temos que ter respeito por essas pessoas, dentro das escolas, dentro de qualquer ambiente onde essas pessoas estejam. porque não é tão fácil viver como algumas pessoas dessas vivem. Então, o mínimo que nós temos que ter com eles é respeito, certo? Trouxe para vocês aqui uma frasezinha que retrata bem isso. Assim como as aves, somos diferentes em nosso voo, mas somos iguais no direito de voar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que vocês levem isso para a vida de vocês. Respeito. Valeu.